Oi amadinhas lindas, hoje eu vim trazer uma make arraso pra vocês que é make pro baile funk e pra iniciar amadinhas eu vou vim com uma base branca, um corretivo branco e vou passar em toda a pálpebra móvel e vou espalhando com os dedos, como vocês podem ver, e em seguida eu vou vir com esse blush no tom pêssego e com esse pincelzinho, pincel lápis, eu venho passando em toda a pálpebra móvel, dando leves batidinhas e depois eu venho com essa sombra rosa linda da Elk e venho passando por toda a pálpebra, passando dando leve batidinhas e vou espalhando toda essa sombra e vou dando um leve puxadinho pro lado com este pincel próprio pra sombra, vou dando uma esticadinha com essa sombra, estilo fazendo um gatinho e vou subindo aos poucos, e não se esquece de se inscrever no meu canal hein meninas, se você não é inscrita se inscreve hein, compartilha esse vídeo com amadinhas que você sabe que gosta desse tipo de vídeo que é de maquiagem, vamos arrasar, e eu venho com o pincel eu vou esfumar, vou esfumando todas as bordas, esfuma aí minha filha, vai esfumando, 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 esfumando com muita paciência pra não ficar a marcação da sombra e venho visitar minha página do instagram, danicordeiro123, lá eu posto muitas fotos, vídeos, vem ficar mais perto de mim depois eu venho com essa sombra cintilante, perolada, venho com o pincel próprio pra iluminar, e venho iluminar acima da sobrancelha, bem rente a sobrancelha eu quero aquele iluminado bem power, aquele iluminado que destaque, que lacre mesmo, porque é noite de baile funk, é festa, baile funk é muito brilho, muita luminosidade depois eu venho com o pincelto esfumar, e volto a esfumar novamente, esfuma, esfuma, esfuma amadinhas, não esquece de deixar o seu like hein gente, é muito importante pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal de maquiagem que eu vou trazer várias novidades, e com a mesma sombra da Elk, que eu passei na própria móvel, eu vou passar abaixo da rente auxílios, tá e eu volto novamente com aquela sombra que nós iluminamos acima da sobrancelha, vamos fazer um ponto de luz na parte lágrima dos olhos e depois eu vou vir com o fixador de glitter, esse é da Colos, tá, e vou dando leves batidinhas para não remover a sombra, tá leve batidinhas com o fixador, pra não remover essa sombra que nós fizemos e em seguida eu vou vir com esse glitter fruta cor da Miss Pink e vou pegar com o pincelzinho, não pega exagerado tá gente, vai pegando de pouquinho e vai espalhando de uma forma delicada em toda a pálpebra, tá, com delicadeza eu vou afundando o pincel, no côncovo, nesse fundinho do olho, pra fazer uma marcação bem certinha pro glitter não ficar todo espalhado, sabe, não ficar todo bagunçado, mas ele ficar todo certinho depois eu vou vir com essa lágrima de unicórnio, vou pingar a galera toda no meu rosto porque eu quero o meu rosto hidratado, né, pra poder vir com a base, com todo o acabamento necessário para finalizar essa make eu gosto muito dessa lágrima de unicórnio, porque pra minha pele, ela não deixa minha pele tão oleosa se você tem um problema de pele oleosa, eu não indico você usar essa lágrima de unicórnio, tá, amadinhas agora se você não tem problema, se joga que ela hidrata mesmo a pele e depois eu vou vir com a nossa queridinha base da Ruby Rose essa minha L2 e eu venho com este pincel para espalhar toda esta base tá e vai espalhando, espalhando, espalhando e depois eu vim com outro pincel para poder fazer o acabamento para poder dar aquela esfumaçada legal vou fazendo isso por todo o rosto e depois eu vou vim com um pó tá, esse meu pó é da Marcelo Beauty e venho matificando toda a minha pele hoje eu quero matificar tudo depois eu venho com contorno, eu venho com blanche com dois tons mais escuros do que a minha pele e faço a marcação acima da orelha tá, em sentido da minha boca e vou esfumando tudo esfumo, 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 esfumo vamos esfumando aí depois eu passo embaixo uma maxilar, né pra dar uma afinada aqui embaixo do rosto, do queixo eu passo na testa pra dar uma diminuidinha e venho esfumando também amadas vamos abalar aí nessa balada funk vamos bem glamourosa aí compartilha esse vídeo com as amigas que gostam de maquiagem que curte baile funk, entendeu que vai pra arrasar depois nós vamos vir com o contorno para o nariz para dar uma afinadinha no nariz pra deixar ele bem bonitinho e vamos esfumar eu vou esfumando com o pincel chanfrado vou esfumando, esfumando, esfumando pra não deixar marcação e depois eu venho com o pincelzinho mesmo que eu passei o pó e vou dando mais uma esfumadinha depois eu vim com esse pó translusto da Revlon Photo Red gente, esse pó é maravilhoso ele não estoura na hora que você vai tirar foto aí na parte abaixo onde eu fiz o contorno eu vou passando ele pra dar aquela luminosidade e se vocês perceberam eu não passei corretivo porque essa base da Ruby Rose pra minha pele ela cobre tudo então eu não vim necessidade pra passar corretivo aí eu venho, passo pó na zona T também e venho passando o lápis preto na linha d'água pra deixar aquele olhar bem destacado e venho com este meu blush mosaico da Ruby Rose gente pra dar aquela cara de saúde né de pessoa saudável bochecha rosadinha e vou espalhando em toda minha bochecha pegando até a maçã aí eu vou vir com o kabuki pra poder tirar a marcação do blush que é o detesto blush marcado tá vamos dar uma esfumadinha aí pra tirar essa marcação essa chinelada aí que às vezes dá vou vir com esse iluminador em creme da Avon e vou pegar uma gotinha colocar na ponta dos dedos e delicadamente eu vou dando várias batidinhas em cima do ossinho da maçã do rosto bem nesse ossinho aqui tá bem devagarinho com delicadeza para não remover a nossa a nossa camada né de base de blush de pó que nós fizemos pra não né não fazer um estrago total vou dando batidinhas faço esse doutorado também depois eu vou vir com o meu iluminador Power esse meu iluminador é da NYX se você tiver algum iluminador ou da NYX um outro que deixe aquela lacração então passe ele amiga vamos arrasar e vou iluminar o nariz aqui bem o arco do cupido e abaixo aqui da boca também quero tudo iluminado pra dar tudo uma realçada depois eu venho esfumando tudo novamente que eu tenho uma mania de esfumar tudo eu gosto de esfumar que eu não gosto de nada muito marcado no rosto que pele tem que ser lacração total e eu vou vir com essa minha máscara da TG Performance Perfection para deixar os meus cílios bem poderosos bem lacradores entendeu? porque eu não sou muito fã de cílios postiços amigas eu tive um trauma com cílios postiços que eu não quero nem saber de usar venho com o meu Curvex pra deixar bem curvado os meus cílios pra poder iniciar o processo com a máscara depois que eu passei a máscara vou vir com esse batom da NYX cor de boca tá? maravilhoso e vou passar nos meus lábios pra dar aquele tchan porque na verdade o destaque dessa maquiagem é os olhos né amigas e fique com o resultado final tchan Se inscreva no canal